Fala torcedor, tudo bom com você? Peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações pra você receber os conteúdos do canal Monte Port Show. Live, vídeo diário, pode monte, entrevista, pré-jogo, pós-jogo, rumores, contratações, peruas, tudo pra você. Hoje a gente vai conversar sobre Wagner Love. Até porque ontem, durante a partida que foi transmitida pela Band, no caso, um comentarista, que a gente vai abordar sobre, falou que clubes, e não clube, clubes da Série A têm interesse em Wagner Love. O atleta pode sair ou não da equipe do Esporte Clube do Recife. Você saberá de tudo neste vídeo, após a vinheta. Torcedor do esporte, todo mundo tá ligado aqui no canal Monte Port Show, mais um vídeo falando sobre o Esporte Clube do Recife, nesta manhã. No caso, você verá este vídeo à tarde. Mas, enfim, o que a gente tá tentando abordar aqui? O que a gente tá querendo trazer pra vocês? Qual o ponto que a gente vai abordar? É sobre Wagner Love, o artilheiro do amor. O homem que, nesta temporada, já soma na equipe rubro-negra, 36 jogos, 20 gols e 8 assistências. Artilheiro da Série B. E a gente vai conversar sobre os números dele na Série B daqui a pouquinho. Ricardo Rocha, que ontem esteve presente na transmissão de Esporte vs Fila Nova, a partir da válida pela segunda rodada da Série B, jogo atrasado, tendo em vista que o Esporte passou o time aí do começo da competição disputando tanto o Pernambucano quanto a Copa do Nordeste. Com isso, esse jogo foi atrasado e o Esporte passou por algumas dificuldades para conseguir vencer a partida. Muito por mérito da equipe do Vila Nova, que foi bem, atacou bem a equipe do Claudio Oliveira e conseguiu algumas ações. E graças ao Renan, graças ao Rafael Thierry e também graças ao Wagner Love, o Esporte conseguiu sair com a vitória. Mas não estou aqui para abordar de maneira alguma a partir de ontem. Até porque nós já comentamos no pós-jogo de ontem, que também teve a informação do Riquelma, aquela informação quente. E também vamos comentar hoje no Boa Noite Torcedor 19h30, tá? Você irá acompanhar aqui no canal Monte Fortio. O ponto da situação aqui que a gente vai abordar e a gente vai trabalhar é, primeiro, falar sobre o Wagner Love, que para mim é o principal jogador do esporte, e o que o Ricardo Rocha deixou claro na transmissão ontem. Diz que clubes da Série A estão observando o Wagner Love e querem tirar o Wagner Love do Esporte Clube do Recife. Ele disse que acha complicado o Wagner sair do esporte, mas, primeiro, veja só. Eu acredito que esse interesse é algo que estava nítido que iria acontecer. Todo mundo já sabia. Quem pensava que o Wagner Love não iria receber a proposta por conta da sua idade, meu amigo, eu ouso dizer, ou meu amigo ou minha amiga, que você está enganado até dizer basta. Até porque, mesmo com a idade, os números do Wagner Love proporcionam, e ele entra naquele grupo seleto de nomes que despontam na Série B e, logo, em seguida, lá em olhares da Série A. Acredito que o Wagner Love está nesse grupo, muito pelo que ele já fez, mas também muito porque ele está fazendo no futebol. Não adianta negar. Os números não mentem. O Wagner Love na Série B, 11 jogos, 8 gols, pessoal. Fora as participações dele durante toda a temporada. Ele e o Luciano Juba dividem o número de participações para gols nessa equipe do esporte. Atualmente, o esporte tem mais de 80 gols na temporada. Wagner Love e o Luciano Juba têm quase a metade em relação a gols e participação. E o Wagner se tornou o principal jogador dessa equipe do esporte após a queda de produção do Luciano Juba. Isso também é um fato. Então, qual o ponto aqui que a gente aborda? Quais os pontos que a gente aborda? Primeiro, que o Wagner Love, para mim, interessa clubes que estão ali do meio para o final da tabela. Fortaleza, quem sabe? Não acho difícil um Fortaleza, mas um Cuiabá. Não sei se o Bahia pode estar interessado. O Bahia foi contra as ações horríveis. Pode ser o Bahia. O Cuiabá, o Bahia, o Fortaleza. Quem sabe um Goiás, um Curitiba, um Cuiabá. Outras equipes. O próprio Atlético Paranaense que levou o Grafite. Quem lembra quando o Grafite despontou com a equipe do Santa Cruz? Foi contratado pelo Atlético Paranaense. Então, eu acho que esse assédio, o Santos, quem sabe? Esse assédio em cima do Wagner Love é algo natural. Will, o que você acha que o Wagner Love pode sair da equipe rubro-negra? Cara, os números... Eu trouxe os números dele. 39 anos. O Wagner já conquistou tudo o que podia conquistar com... Acho que na carreira dele. Está satisfeito. Satisfeito. No esporte, ele é feliz com a cidade. Feliz com o clube. Feliz com o momento. Feliz com o relacionamento que ele tem com a torcida. Feliz com a estabilidade que ele conseguiu criar aqui. Agora, o que é que isso pode gerar? Caso não chegue uma proposta irrecusável para o Wagner Love. Porque eu não tenho esse discurso. Esses cinco pontos que eu trouxe, eles podem cair por terra e ser aniquilados a partir de uma proposta excelente, assim, que o Wagner Love pode receber, tá? Uma proposta astronômica. E dinheiro nunca é demais. Dinheiro nunca é demais. Então, mas esses pontos aqui, esses cinco pontos que eu citei, podem colaborar para que na hora que o Wagner... Poxa, estou tão feliz aqui. Agora, o que é que ele pode fazer com essa proposta? Jogar na mesa do Yuri. Chegou uma proposta para mim aí. Aí o Yuri terá que ser obrigado, ninguém é obrigado a nada, aspas, a renovar com o Wagner por mais uma temporada. Chegou essa proposta. E aí, para a gente renovar por mais uma temporada? Alguém que tem 39 anos, se ele quiser jogar por mais uma temporada, já ter a segurança que seu contrato está renovado, porque vamos dizer que o Wagner pode cair de rendimento. Deixa eu bater aqui na madeira. Na verdade, nem é madeira, é um banco. Mas, só para tirar o azar do marreco. Mas, enfim, acredito que isso pode ser um triunfo também para o Wagner Love, para essa renovação. Só que, esses interesses em cima do Wagner Love, é algo normal e natural. Ao meu ver, iria acontecer de qualquer maneira. Agora, eu não estou na cabeça do jogador, obviamente, mas acho difícil a saída dele. O que é que o esporte pode fazer agora? Não esperar um contato do Wagner Love. Garotão! Vem cá! Sei que você está feliz aqui e tal. Uma conversa, meu filho, de canto e ouvido. Preciso nem propor renovação. Sei que você está feliz aqui, fica por aqui. O esporte é a tua casa, tu está feliz em Recife. Sua família já está estabilizada. Eu acho que é por isso que é importante ter um coordenador de base na equipe. Ter um coordenador de futebol na equipe do esporte. Quando eu vou com coordenador de base? Por quê? Porque esse cara do mundo da bola, esse cara do relacionamento, esse cara que chega para trazer um ponto, outro ponto, esse cara que chega para dialogar. É esse tipo de pessoa que, enfim, chama o jogador para ter um diálogo, ter um bate-papo em relação a isso. Mas, de antemão, acredito que é difícil essa possibilidade de saída do Wagner Love. Mas não custa nada o torcedor rubro negro ficar apreensivo e com medo. Não vá achando que estar feliz em um lugar é importante. Apenas isso não é tudo. Precisa estar importante, precisa estar ganhando isso aqui. Se o Wagner receber uma proposta alta de algum clube de seriado, não acho difícil que ele irá. Não acho difícil que ele possa ir, na verdade. Porque ele vá, certo? Utilizando um termo melhor. Mas, eu acho que se fosse para apostar aqui no quesito de porcentagem, de 0 a 100, acho que a possibilidade do Wagner ficar no esporte é 80 e sair 20. Acredito que é isso. Mas eu quero saber de você. E aí, após essa fala do Ricardo Rocha, será que o Wagner pode sair da equipe rubro negro sim ou não? Deixa aqui embaixo nos comentários. Além disso, o Wagner é muito importante. Uma possível saída do Wagner Love poderia deixar o esporte na Série B? Será? Quem sabe. Deixa aqui embaixo também. Além disso, deixa teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Um abraço e até a próxima. Valeu!